Música Olá pessoal aqui é Kappa Games e então vamos falar dos jogos Playstation Plus do mês de Outubro aqui no canal Agora que o verão terminou a Sony espera que estas ofertas possam aquecer os vossos corações de jogador com 6 novas entradas no serviço por subscrição Na Playstation 4 teremos Broncanês, excelente jogo, Super Meat Boy, também outro no género retro, Mechanical and Standard, também outro excelente jogo 3 produções independentes no dia 6 de Outubro podem ser vossas, a partir de agora já podem ser vossas Na Playstation 3 teremos KitBit e a Mechanical and Standard, em Chariot e Kung Fu Rabbit 4 excelentes jogos para a Playstation 3, também indies E depois temos aqui para a Playstation 3 teremos Broncanês, Super Meat Boy, KitBit e Kung Fu Rabbit Pessoal daqui é tudo, espero que gostem e Kappa Games Off E pessoal foi gameplay toda retirada das respectivas consolas, daqui é Kappa Games e até a próxima E esperem para o mês de novembro que vocês sejam pus aqui no canal, até já E aí E aí E aí E aí E aí Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. E aí 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 E aí